Essa é pra dançar, Zé Zilbarros ao vivo pra vocês! O dia vai, logo a noite vem Eu aqui sozinho, longe do meu bem Eu vou pedir aos anjos, que venha me ajudar a encontrar A mulher que eu amo, será que está sozinha? O dia vai, logo a noite vem Eu aqui sozinho, longe do meu bem Eu vou pedir aos anjos Que venha me ajudar a encontrar A mulher que eu amo, será que está sozinha? O dia vai, logo a noite vem Eu aqui sozinho, longe do meu bem E o dia vai, logo a noite vem Eu aqui sozinho, longe do meu bem Tá valendo, tá valendo Alô, Maurício Júnior Aquele abraço Eu aqui sozinho, longe do meu bem No domingo No domingo à noite, eu saí pra uma malada Chegando lá, arrumei uma namorada Eu não sabia, que a danada era casada Por causa dela, eu entrei uma enrascada Não mando no meu coração Ele é quem manda em mim E é por causa de você, paixão Que eu estou sofrendo assim Não mando no meu coração Ele é quem manda em mim E é por causa de você, paixão Que eu estou sofrendo assim No domingo à noite, eu saí pra uma malada Chegando lá, arrumei uma namorada Eu não sabia, que a danada era casada Por causa dela, eu entrei uma enrascada Não mando no meu coração Ele é quem manda em mim E é por causa de você, paixão Que eu estou sofrendo assim Que eu estou sofrendo assim Que eu estou sofrendo assim Ele é quem manda em mim Ele é quem manda em mim Eu hoje sei que estou bebendo Mas quero dizer Não é por causa da bebida Eu amo você A gente às vezes faz loucura Não é por causa da bebida Não é por causa da bebida Só depois do coração sentir o peito A dor da saudade é que a gente vê Preciso juntar os pedaços do meu coração Mas essa saudade não tem jeito não Mas essa saudade não tem jeito não Faz eu me sentir no beco sem saída Volta de vez pros meus braços Vem cuidar de mim Já ouvi dizer numa canção assim Vou buscar você de vez pra minha vida Preciso juntar os pedaços do meu coração Mas essa saudade não tem jeito não Faz eu me sentir no beco sem saída Volta de vez pros meus braços Vem cuidar de mim Já ouvi dizer numa canção assim Vou buscar você de vez pra minha vida